Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Quero falar assim, quero falar pra vocês, nunca desistirem de torcer pra gente, que a gente se dedicou o máximo, a gente tá dando a nossa vida aqui. E a gente vai sair com essa vaga, e é isso. Troca tiro com nós. Ele diz que todo mundo que nos chora, ele é grato, nunca nos dê, porque nunca vai nos dê. E é isso, troca tiro com nós. Muito obrigado, pessoal. Felicidades de novo. Mais uma vez. Fica enraçado, peguei top 10. Foi da hora, joguei até que bem, foi um ano lixo pra nós. Mas estamos aí, velho. Seguimos o plano. Quem foi melhor, você ou Simples, de todos os tempos? Cara, fala pra você, o Simples foi melhor em 2018, mas em 2016 e 2017 não teve nem trocação. Astralis... Nossa, cara, o Simples. Não, agora, entre Astralis e esse cara, cara, o Astralis foi o melhor time disparado mesmo, de todos os tempos. Os caras, mano, ganharam tudo aí, os caras ganharam as maiores premiações mesmo. E, velho, os caras saem... O plant, o Chello tá preso na massa por enquanto. Sem problema, enquanto isso, agora vem todo mundo. E o Dash N1, o 3. A C4 vai ser plantada. Mas, que isso, olha só o Chello, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Não, não, não. Pede pausa agora, investiga o Chello. Para, para, para. Que isso, o Mouse atirou sozinho. Certeza que... Ah, Chellão. Desliga o Word.exe aí... Segurar o avanço com tranquilidade. A equipe da Chewano precisa voltar a dominar os espaços. O Ralf em si tá muito bom pra Chewano. Sete pontos de TR no overpass. Tá bom. Olha só o pezinho, hein? Esse pezinho é bom. Olha só aquele pezinho sensacional. Pelo amor de Deus, alguém aparece na janela. Pra gente poder pegar essa aqui. Vai aparecer, hein? Vai aparecer. Uh, vai, maluco, vai aparecer. É nosso! Sensacional, maluco! Aquela que o bonita de se ver. Aquele pezinho quádruplo. Que encaixa e deixa todo mundo mais feliz. Todo mundo mais contente, Gilzeira. Que beleza, hein? Que jogadinha. Nice! Galvin, fazer uma coisa, mas esqueci. Então vamos fazer um teste de matemática. Certo. Quanto que é 4 vezes 5? 20. Ah. Entendi o teste. F*** top mid. Pega o underpass. Oh, yeah. É heavy mid, sorry. Nada de underpass. Eu estou pegando ele. Underpass é um dia. 30. Um que vai ficar perto. Clique, clique. Ok. Ei ramp. O que?! Você pode estar seguindo. Underpass, underpass, underpass. Rá... 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 Rá de trás, Rá... Rá de trás, Rá... Rá de trás. 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 Oh, eu estou connered. Oh, eu não sei que eu estava... Não, vou lá, eu tenho que tentar a última vez essa bola tobe, vai. É isso, galera. O bom jogador é aquele que nunca desiste. Nunca desiste. Oi. Esse aqui é embaçado também. Fênix, tá pegando a Emily Garcia? Hummm, velho. O nego é muito criança, velho. Eu não posso comentar uma foto que eu tô pegando. Tem que saber separar as coisas. Véi, vocês são muito virgem, mano. A parada é o seguinte, velho. Que caralho, velho. Nikon Lau, 28 anos, entendeu? Tô focado aqui, velho. A única coisa que eu tô pegando é Dust2, Overpass, Manuk. Entendeu? Pode dar play aí, Kodzeira, 3 da manhã. Ó os caras aqui. TRK precisa dessa info logo pra poder chamar a rotação do seu companheiro. E agora ele tem a info, hein. Já vem uma bang na liga, o TRK espera a passagem. E agora é hora de marotar. É hora de impedir o plant. Tem jogador no bombe. Ele vai pegar o plantando, mas não impede o plant. É um x1 TRK! É bom demais! É muito mais que bom! Mais um clutch pra nós, tem... Vou mexer no costas, né? Boa galera, você pode me ajudar já no bombe se quiser, viu? Três bombes já. Um pilha e dois bombes. Um pilha e dois bombes. Um pilha, um pilha. Porta aberta? Não, dois escantei, dois escantei e um bombe. Dois escantei, dois escantei, dois escantei. Dois escantei, dois escantei agora. Tira, mano. Piau, piau, piau. Os dois, os dois. Os dois, os dois. Come, diabo, come, come. Ele não tá me ajudando. Me ajuda, filho de Cristo. Calma, desgraça. Ô, louco. Mais um, mais um. Bem. Piau, piau. Abri, abri, abri. Boa, isso. Vamos lá. Pega a W, descantei. Pega a W, descantei. Travou, grudou o chiclete no chefe, filha da puta. Ganra por causa de mim, seu ruim. Três H é todo, pelo amor de Jesus Cristo, véi. Três H é todo. Bora, bora. Ó, smoke embaixo do meio, smoke embaixo do meio, três H é todo, véi. Já vai pra B1, joga os três dentro da B1. Termina um ponto, perde o ônibus. Nikon. Já vai avançando. Olha a ousadia. Que isso! Que balita, manito, Nikon. Muito bem, muito forte. Sensacional. Que bala. Aquela segunda, hein. Que ousadia também. Teve, obviamente, a Bang. Teve o trabalho de team play ali pra ele poder fazer esse avanço. Não foi sozinho, não foi de qualquer jeito. Mas a mira é um dia do argentino. E agora, IDK. Leva um, mas é trocado. A equipe da T1 vem aqui na vantagem numérica, mas a C4 já foi plantada. Tem que tomar cuidado. Cooper consegue levar o Nikon. Vamos ver o FNS. Vai tentando se segurar. Vai ficando sem bala, mas ainda leva o TRK antes de cair pro bit. É um 2x1. Já clicou na C4 o Capitone. O Cooper vai tentar impedir. Vem dois pra cima dele. Meu Deus do céu. O que que aconteceu? Um legal, mas é o suficiente. Não tem defuse kit. Não tem muitas granadas. Mas já tem um maluco aqui muito avançado. Tem que tomar cuidado com o lift no parquinho. Maluco, meu amigo. Que sufoco. Achei que ia dar ruim, mas o maluco é bom demais. Consegue fazer funcionar. IDK se esconde no banquinho. Essa posição eu nunca tinha visto. O Juzer ali agachadinho. Ele leva 3. O IDK é bom demais também. E começa muito bom armado. TRK encerra o papo. O desarme. Vai ter que buscar as kills. Aparece o JDM. Leva um, mas é trocado. O lift de olho nas costas. O bit. Já consegue duas kills importantíssimas. O Capitone. Lift agora sim. Deu a cara. Levou o bit. A C4 vai sendo desarmada. Ninguém tá de olho. Tem que olhar. Vai desarmar. Não deu. No último segundo. Que que é isso? Não é... Pega o escuro abaixo. Tem um alto fundo. Ah, basta ver dois. Basta ver dois. Basta ver dois em dois. Dois fundos. É, basta ver dois em dois. Eu avancei meio, avancei meio já. Dois fundos. Um B, um B na escada. Marca, marca a varanda. Marca a varanda. A varanda é sua. Espera aqui dois motos. Tá errado. Tem gap. Passou, passou, passou rampa. Pegueu. Mais um. Peguei. Carro peguei. Não sei onde tá isso. Agora vai, Bout. Era o do escuro que matou o Arnold. O fundo é meu. O fundo é meu. O fundo é meu. Não vai ter uma base. O viringa em base, vou botar uma varanda. O fundo, o fundo, o fundo. Comeu, comeu, comeu. Será? Acredito Olha a pedra Tá só a capa Mas ficam na vantagem e agora é 3x1 Vamos IDK é com você A C4 tá plantada aberta Não tem defuse kit na equipe da Envy Mas tem 3 smokes o que pode Ajudar bastante nessa tentativa de retake Vem smoke pro bombeiro primeira Deixou uma brecha O IDK já foi avistado Tem jogador meado chegando pra cima dele Esse primeiro ele já leva 2x1 agora Vamos IDK é com você Faz uma smoke no bombe Levou o segundo IDK uma máquina O equipe da Envy esforça tudo pra tentar se estabelecer Olha só Vamos que vamos maluque Travado no meio IDK avança no escuro baixo E olha o beat É pra brilhar Leva 2 no spray Bom consegue a terceira Que o IDK já chega nas costas Leva o dele JD é uma última espelha Um acho uma pessoa pior que o Que o Matheus e o É o Lincoln O Lincoln tava mais Ele tava Tipo beijando duas Tirei de uma vez Tem uma hora que eu fui no banheiro Aí ó Tem vários Lincoln Mas não sou eu não Viu rapaziada Sou eu não Vai dar valor Sério eu acho que eu não perco o clutch desde 2015 Eu juro por Deus Drop uma hog então Drop uma hog então Pra me dar uma conferida É duas É pra você Drop uma aí alguém Bate esse galpão aí Bate esse galpão Bate esse galpão Certo velho Passou 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 Morreu Quase Tô indo costas Eu consigo desmocar Tô desmocar Rapaz E aí O cara não é, mim O povo tava meio Moleque eu vi as quatro fi Como é que me tirou Nem viu nada lá Vi o vascu E as quatro Tava na tela Tava meio Quadrão Achei que ele tinha matado Aí ó Se denunciou pau no seu cu Seu filho de uma puta, como é que cê se foda? Toma no cu, velho Brasileiro raça bosta do caralho, meu criança Cispo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho